Nosso grupo, batatinha nuclear e morre de cu Temos feito Temos três mulheres, um idoso e um adulto que a gente não sabe nem se é saudável Porque ele usa um bataceto que tampa a cara inteira Olha pra mim, cadê você? Olha aqui, eu tô com uma roupa bonita? Tá, tá vestidão com baile de formatura do bisneto Aliás, fala galera ninja negro na área de mimosa Só quem tem mimosa aqui é o ninjinha rosa Aqui é o vidraceiro rosa, eu acabei de colocar uma vidraça aqui, Tee Aí sim, dona Mira Dá pra pôr mais uma aqui Quem tacou isso aqui? Ô, Tee, eu vou quebrar teu card Peraí, eu pego, eu pego, eu pego Eu não sabia que você foi bem aí, mano, vai lá Caralho É que é os dois únicos lugares que vai dar pra eu pôr? É Tá lá Bruh Bruh Errei feio Vai dar pra gente ver os assassinos se aproximando Nice Vara a bala de fora pra dentro aqui? Vara não, mano Só pra olhar mesmo Não, 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 não Olha, tudo protegido, carai Não, o time aqui tá Caramba, tá bonito aqui, mano Tudo errado, tudo errado, olha só que desgraça Ah Ó, Curicutico, só botando a cabecinha pra fora Vai Ah, eu tô só espionado Ah, eu não vou atender essa porra Eu vou, mano Deu tempo Tô marcando aqui essa escada Mas não vai descer um, Tê Mas não vai descer um Só vai descer sem vida Vai só descer pro inferno Inferno Opa, um meteu a cara aqui Miele, Tê Mia, papai Miau 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 Opa Tá tudo aqui mesmo, Tê Nice Holy shit, os badalhocas Deixa eu ver o que que eu tenho no G Nem sei o que que isso faz Vai pra lá Ah, Jesus amado Puta que falei, que susto, velho Não Não Nossa, fui muito nulo, cara Nubou Mas que eu Nubei fedido, velho Mas que eu tô bonito Eu tô, hein, mano Mano Ei Os caras já tinham entrado tudo, velho O mais engraçado foi Rapaz, olha esse time Protegeram tudo Nossa, como tá bonito isso aqui Tá bonito de se ver Não vai entrar, não vai Não vai, não vai subir essa escada Não descer Eu tô de nada, mano Não, falar nós fala, né, velho Falar, fala pra caramba Mas falar até papagaio fala Quero ver ele morrer igual nós Quero ver passar vergonha na internet No canal do Ubisoft Todo sábado e domingo, porra Olha isso aí na rua As pessoas apontando e rindo da nossa cara Olha lá os otários Daí você correndo pra casa chorando encolhido no banho Sim, mano A Ana vem me dizendo Não, fica tranquilo Ah, tá tudo bem É só um joguinho O Zé não vai ter acesso à internet Ele não vai ver tudo isso Quando você passa vergonha, fica tranquilo Até o Zé crescer pra usar a internet já vai existir uma coisa melhor É, não Sem dúvida E fora que ele vai viver no porão Essa é a esperança, né Não Até o Ubisoft não apagar todos esses vídeos aqui Ele vai ficar no porão Mas não vai ver nada Não vai ver nunca Jamais O cara tem um vaso aqui que eu sempre acho que é uma porra da cabeça A cabeça do vaso Cabeça batendo na porcelana O cara tá quebrando tudo É que chega amigo Não, o cara tá Irmãos a obra Vamos derrubar Tá reformando, cara Tá reformando o bagulho Vamos fazer um conceito aberto Conceito aberto É Aparentemente os homens estão estrelas Ae, peguei um bom Nossa, boa Eita Ih, a caveira pegou o cara, hein Ah, moleque Uh Rapaz, tem um cara do outro time que chama Adilcinhozinho Quão diminutivozinho o Nick precisa ser, mano É que eu acho que o pai dele chama Adilso, daí já chamava Adilcinho Daí ele deu o nome aí pro menino de Adilso, daí ficou Adilcinhozinho Entendi Será que mesmo? É, do invés de ser júnior, neto, foi diminuído, né? Isso, Adilcinhozinhozinho Ah, imagina o filho dele, mano Adilsonzinho Mini Adilson Ah, não sei, não sei Nano Adilson Nano Adilcinhozinho Nossa, achei que era inimigo, velho Não, mas não tá nesse prédio aí, Tê? Não, tá sim, tá sim Ou tá? Ah não, tá sim Vocês acharam a bomba? Alguém o descobriu Nossa, eles tão tudo lá dentro Os caras abriram altos pontos de marotagem só pra enganar nós Tô chegando Tem bastante clone, hein, mano Clone da aba lá, é Cuidado Não atira naquele, por exemplo Ai Nossa, mano Atrás do Tapume Sei lá, uma paredinha falsa ali Se liga, Tê Eu sei onde o cara tá, mano Tá com o desativator? Tô Eita Não, o que que eu fiz, velho? Tá com o foco cruzado, caralho Pera aí, deixa eu tirar uma selfie Não, cara, velho Do nada, mano Putz aí, eu fui burro pra caralho Nossa senhora Eu vou de novo, mano Ah não, eu vou de Leon A gente precisa dessa, mano Eu vou de Fuse Mas por que que os caras estão entrando no prédio errado? Me fala Isso é burro, mano Já peguei um bombinho que tava marotando aqui Cuidado aí, Tê Aqui? É Nossa, quebrei uma pá de coisa, mano Você tem certeza que eu tenho que ter cuidado aqui, mano? Agora é de espiar um pouco Não, eu falei cuidado com os meus... Oi, eu sou o cu O negócio, né? Eu tô soltando na sua direção Tipo, eu encarei o cara por uns 3 segundos Caralho É um inimigo, tarde demais Você vai ter que carregar, Tê Não, não Minhas costas tão doendo, Tê Ah, eu vou ter que entrar mais, Tê Só vai, mano É bomba explodindo Pegando Rebeta essa câmera Aqui deve ter, né? Deve Bum Mano por falta de um tinha dois aqui deve ter né rapaz essa visão periférica tá com é que eu acho que tinha um do lado do outro o cérebro desligou sim não entrei igual um peixe só mexendo a uma boquinha a cabeça paradinha só usar o cara tão esforçado hein então mano tomaram cafezinho da manhã agora e não chegaram aquela bater aquela masturbação matinal que que deixa o pessoal preguiçoso sabe eles estão ainda ativo mano eles estão 100% energia velho o desativador foi recuperado e acabou vencemos deus nossa carregadinho os BR mano no último segundo isso foi isso foi sexy foi bem sexy boa ó pegou o desativador aqui vai plantar então vai carregar nós vai lá e eu larguei porque você acabou de desligar o bagulho hahaha foi para o Maveri foi para o nuclear o AFK ai meu deus ai ai mentira tem um cara aqui ah tá bom o caveiro tava no crack que ia me matar assim hahaha calata na boca e dando tiro é sou ruim mas nem tanto né porra já me visualizaram ó nossa só falta um tá aqui comigo tá tá aqui não ele não tá com você não não tá aqui comigo tá junto com o meu corpo morto ok mas o que que matou o cara tá comigo que aconteceu é bom vou entrar não sei entre essa tem planta 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 entrei to mais você aí é mais você aí milagres acontecem vitória difícil rapaz foi difícil é só jogar contra a Pro Play Nossa senhora e o cara entregou hein mano eu juro que a gente não pagou ele pô Então galera, esse vídeo vai ficar agora aqui Quem curtiu, não deixe de dar aquele seu like Compartilhar nas redes sociais E seguir a Ubisoft no Instagram Que só tem pérrolas, certo Ti? É isso aí, se você não é inscrito aqui no canal Da Ubisoft Brasil ainda Inscreva-se Nós se vemos na próxima e tchau Um abraço, até a próxima e tchau